Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos para uma aula sobre o governo Médici, de 69 a 74. Bom, o Médici assume a presidência depois que Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e o seu vice civil, Pedro Aleixo, foi impedido de assumir porque ele havia apresentado algumas objeções ao AI-5. O Brasil, durante dois meses, após o derrame cerebral de Costa e Silva, foi governado por uma junta militar, até que Médici, indicado pela cúpula das Forças Armadas, fosse eleito indiretamente no Congresso. Bom, o governo Médici vem depois do AI-5, então é o momento de enrijecimento da repressão. Em reação a isso, temos o quê? A guerrilha, a luta armada se articulando de maneira mais agressiva. Bom, o primeiro movimento importante aqui da luta armada, da guerrilha urbana, foi a ALN, a Aliança Libertadora Nacional de Marighella. O Marighella, ele era do PCB, PCB que atuava na clandestinidade, desde 47, quando foi cassado lá no governo Dutra. Bom, mas o PCB recomendava uma união da classe trabalhadora para a organização de uma greve geral, com o objetivo de colapsar o regime militar. O PCB não defendia a luta armada, mas o Marighella era uma voz dissidente do PCB, ele que não acreditava muito no jogo democrático depois de ter sido cassado, né, em 47, como deputado federal pelo PCB, agora defenda que se pegue em armas para enfrentar esse regime militar que endurecia cada vez mais. Teremos aqui também o MR-8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro. A data é referência à prisão de Che Guevara. Ele vai ser preso em 8 de Outubro de 67 e executado um dia depois na Bolívia. Temos aqui também a vanguarda popular revolucionária e o Grupo Colina, né, o Comando de Libertação Nacional, do qual Dilma Rousseff fez parte. Depois teremos a fusão da VPR com o Grupo Colina, formando aqui o Grupo VAR-Palmares, a vanguarda armada revolucionária Palmares. As principais práticas da chamada guerrilha urbana seria o quê? Ataque a agentes da repressão, mas também assaltos a banco, as chamadas expropriações bancárias ou expropriações revolucionárias, tirando dinheiro dos bancos, segundo eles, para justamente financiar a luta armada contra o regime, que tinha o apoio desses bancos, bancos que lucravam com o regime, né, sob a ótica desses movimentos. Além disso, teremos aqui sequestro de importantes autoridades internacionais. O mais importante foi o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, em 69. É uma ação articulada entre a ALN e o MR-8. Naquela ocasião exigiram como soltura, como condição para a soltura do embaixador americano, a publicação de um manifesto contra a ditadura em TV nacional, e também a libertação de 15 presos políticos indicados pelos movimentos. E essas exigências foram acatadas pelo regime militar. E, claro, depois o embaixador acabou sendo solto também. Bom, nós vamos ter aqui a guerrilha rural. A mais importante foi a guerrilha do Araguaia, que vai atuar na região ali do norte do estado de Goiás, que seria hoje a região de Tocantins, e também no Pará, principalmente. Eles lutam aqui mais por uma pauta social, reforma agrária. E vão enfrentar latifundiários aliados ao exército, mas, né, o movimento aos poucos ele vai enfraquecendo. Porque ele começa com poucos números, 80 integrantes, e aos poucos vai sofrendo baixas, o movimento vai enfraquecendo ao longo da ditadura. Bom, a repressão, que já, digamos, aumentava significativamente com o AI-5, ela vai cada vez mais enrijecendo, justamente porque a resistência também usa de meios mais violentos. Teremos aqui, então, a tortura sistemática sendo aplicada após o AI-5, mas mais intensamente no governo Médici. Teremos aqui, como órgãos principais de repressão, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, o Grande Serviço de Inteligência da ditadura. O DOI-CODI era uma espécie de polícia do exército, em São Paulo. E temos aqui também a Operação Bandeirantes. Nós temos aqui, na verdade, nesses órgãos, uma espécie de caça aos comunistas. Muitos deles levados às dependências do exército, ou mesmo da aeronáutica, a base aérea do Galeão, e serão torturados, muitos deles mortos, com seus corpos ocultados, ou em cemitérios clandestinos, ou mesmo arremessados de helicópteros, né, no oceano. Bom, é nesse contexto aqui também que surge o chamado Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte, ele é um grupo de, digamos, extermínio de classes populares. Pobres e negros serão os seus alvos principais. Aqui, a cultura da violência contra pobres e negros, que já existia em tempos anteriores, ela se transforma numa bandeira do regime militar. E mais tarde, na década de 80, no processo de abertura, é esse Esquadrão da Morte, ou melhor, os seus remanescentes, que vão dar origem às milícias do Rio de Janeiro, que hoje ocupam, né, uma parcela significativa do espaço geográfico da cidade e também das esferas de poder. Temos aqui o DCDP, o Departamento de Censura e Diversões Públicas, que pratica a censura prévia prevista pela Constituição de 67. Vários artistas, por exemplo, as suas obras passarão pelo DCDP e vários deles terão suas obras censuradas. Mas alguns terão também suas obras passando pelo DCDP sem que os agentes da censura percebessem a crítica ao regime, né? Figuras como Chico Buarque, por exemplo, conseguiram, em alguns momentos, driblar a censura. Bom, no campo econômico, acontece aqui aquilo que é uma consequência do PAEG, que é o Programa de Ações Econômicas do governo, lá do governo Castelo Branco. O Castelo Branco, o que ele tinha feito? Ele tinha cortado gastos e salários, adotou uma política de arroz salarial para atrair investimentos e controlar a inflação. Bom, ele conseguiu controlar a inflação, conseguiu atrair investimentos. E com isso, o país pôde começar a investir em obras de infraestrutura. No governo Costa e Silva e depois no governo Médici, essa política vai se intensificando. E aí chegamos aqui, né, no milagre econômico. Haverá um forte investimento estatal em obras de infraestrutura. E essas obras serão, em grande parte, financiadas por bancos estatais, como a Caixa Econômica, por exemplo, o Banco do Brasil e o BNDE, na época, né? Bom, essas obras de infraestrutura serão contratadas junto a grandes empresas nacionais. Então, o empresariado nacional se transforma em sócio do Estado brasileiro. Nesse momento, haverá também, não apenas uma ampliação do crédito para essas obras de infraestrutura, do grande crédito, mas também a ampliação do crédito através dos bancos estatais para uma ampliação do consumo direto, principalmente da classe média, que terá aqui uma ampliação do crédito para a compra da casa própria, através de financiamento, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, e também para a compra de eletrodomésticos e automóveis, né? Bens duráveis. Bom, a classe média vai, nesse momento aqui, ser responsável por um aumento considerável do consumo interno. E a gente sabe, né? A economia brasileira depende fortemente do setor terciário, o setor de comércio e serviços. E se há um consumo interno aquecido, claro que esse setor vai se expandir, e como ele responde, né? Por 3 quartos do PIB, ele acaba, então, provocando uma elevação do PIB. O Brasil vai ter, ali, de 1969 até 73, 74, um crescimento considerável do PIB. Chega na posição de oitava economia mundial. O Brasil vai ter crescimento acima dos 10%. Mas tem aqui um detalhe, que é o seguinte, o país cresce, mas o povo fica mais pobre. E por quê? Porque desde o PAEG, do plano econômico do governo Castelo Branco, nós temos uma política deliberada de arroz salarial. Ou seja, nós temos uma inflação que vai crescer cada vez mais por conta de investimentos estatais, crescimento da dívida pública, principalmente a dívida externa, isso impulsiona a inflação. A inflação cresce, mas o salário não acompanha. Cada vez mais, o salário vai corroendo, vai arrochando. O país fica rico e o povo fica mais pobre. Haverá, por consequência disso, uma grande concentração de renda, um aumento considerável da desigualdade social. O milagre econômico, ele foi, digamos, ele beneficiou as elites e as classes médias, mas que representavam bem menos da metade da população. A grande maioria, a população mais pobre, que vivia, por exemplo, de salário mínimo, ou a população assalariada, mas de salário mais baixo, essa gente vai sofrer muito com a política de arrocho salarial. Na época, o ministro da economia, o ministro da fazenda, Delphine Neto, dizia o seguinte, é preciso primeiro fazer crescer o bolo, nesse caso, o PIB, a economia, para depois reparti-lo. Pois é, a ideia de repartir o bolo, de promover distribuição de renda, acabou não acontecendo. O bolo cresceu, depois, nos governos seguintes, ele vai murchar e acabou não sendo fatiado pelo povo. E a ditadura vai acabar deixando como legado, por conta do milagre econômico, um aumento considerável, tanto da dívida externa, da inflação e também da desigualdade social. Bom, nesse momento em que nós temos altas taxas de crescimento do PIB, a classe média ampliando o seu poder de consumo, temos aqui uma campanha ufanista, um ultranacionalismo do Estado brasileiro, através de eslogans como Brasil, ame ou deixo, ninguém mais segura este país. Temos aqui também músicas como Eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração, é verde, ar, amarelo e branco, azul anil, de Dom e Ravel. E teremos aqui também a campanha do tricamponato de 1970, sendo praticamente incorporada pelo governo. A música, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração, todos juntos vamos, pra frente Brasil. Esse pra frente Brasil era entoado não só como um pra frente seleção brasileira, e sim, pra frente, o país inteiro, que vivia naquele momento, o momento de expansão do PIB e a classe média, mesmo com o aumento da repressão, vivendo um bom momento ali, né, socioeconômico. Então, o governo Médici acabou desfrutando de uma grande popularidade, certo? Mas essa popularidade começou a corroer já no finalzinho do seu governo. Em 1973, nós temos a primeira crise do petróleo, por causa de um conflito entre árabe e israelense, a chamada Guerra do Yom Kippur. Haverá uma crise do abastecimento de petróleo, naquele contexto, e o preço do barril vai subir. Como a nossa distribuição, né, produtiva no país dependia de óleo diesel e gasolina, isso vai acabar encarecendo a nossa cadeia produtiva, e o Brasil, nos próximos anos, no governo Gás e o governo Figueiredo, vai acabar sofrendo, né, com o chamado day after do milagre, ou seja, o momento após, que é o momento de grave crise. Mas aí, são cenas para uma próxima aula. Beijo para vocês, fiquem bem, mas não esqueçam de curtir essa aula e olhar o conteúdo dessa aula embaixo na descrição, mas também resolver as questões do simulado. Tchau, tchau.